E tinha, assim, uma... As pessoas da cidade, eu me conhecia muito, né? Eu era bem conhecida na cidade. Ah, então o povo que fez bullying, aí via você lá ganhando o Mismo Arama. Não, pior que... Assim, eu era conhecida porque eu trabalhava muito, né? Modelava. Aí fazia as campanhas. Às vezes tinha outdoor na cidade, com uma foto minha. Ah, mas você acha que eles viram? É, eu com certeza. A escorpião na Vigatina vira o cinto. Ai, mano. Não, eu não guardo mágoa. Eu sou um cinto de boa. E aí... Enfim, né? Então eu ganhei lá na minha cidade, né? Participei lá. E aí fui pro Miss Paraná. Quanto tempo que durou esse processo do concurso? Do Mismo Arama, você tem uns dois meses de preparação pra ensaiar e, enfim, aprender as coreografias, as marcações do palco. Porque ele é um concurso menor, né? De cidade. Mas quando é concurso estadual ou do Brasil, é menos tempo. É tipo 10 dias. E você lembra quantas meninas tinham competindo? Ah, eu acho que tinha umas 22 ou 25 meninas. Caraca. É, por aí. Gostante. É. Aí eu ganhei depois de... Eu tive mais ou menos uns três ou quatro meses pra me preparar pro Miss Paraná. E aí começou toda a preparação, né? De corpo, passarela, oratória. E aí eu fui, né? Fazer alguns cursos de oratória, né? Porque, assim, eu falo que eu sempre tive muita... Eu era muito tímida, né? E eu não tinha muita confiança em mim. Então, assim, pra mim era difícil falar em público. Eu tinha muita dificuldade pra falar. Era, assim, o meu... Eu falo que era o meu calcanhar de Aquiles, né? Era a fala. E uma semana antes de ir pro Miss Paraná, eu tava desesperada. Eu tava tipo assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Porque tinha uma pergunta que eu tinha que responder na hora, no palco, ao vivo. Ah, sim. Ah, são aquelas perguntas também que ninguém sabe o que vai vir, né? Ai, mana, é. Mãs perguntas também, né? Que, ô, meu Deus do céu. Acabou com a gente. Se eu tivesse um coelho e aí tivesse que dar alguma coisa, um nome para ele, que nome você daria? Tem umas perguntas que acabam com a gente. E, gente, é muito difícil estar naquela situação. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque a gente, que é Miss, é muito julgada, né? Primeiro por estar atrelada a um concurso de beleza, então as pessoas te julgam e acham que você é só bonita, que você é burra e que você não tem nada além disso. E as pessoas te julgam muito também. Então, assim, gente, estar ali não é fácil. Se coloca naquela situação de você responder uma pergunta que você não sabe qual é, ao vivo, para uma multidão de pessoas, assim. Não, e, gente, é uma pergunta muito X. Se fosse uma pergunta pessoal, uma coisa que você está acostumada a falar, ok. Mas é uma pergunta muito aleatória. Exato. Você lembra qual que foi a sua? Ai, mano, não lembro. Nem o que você respondeu, assim. Não lembro nem do que eu respondi. Do Miss Paraná, eu não lembro. Acho que do Miss Brasil, eu lembro. Eu lembro um pouco a do Miss Brasil. Mas a do Miss Paraná, eu não lembro. Qual que era a do Miss Brasil? A do Miss Brasil, ela foi alguma coisa relacionada à sororidade das mulheres. Como que eu via isso no concurso de beleza, já que é uma competição entre mulheres, né? Então, foi uma pergunta babada. Caraca, foi mesmo? É, foi. Mas eu, assim... Olha, todo mundo briga aqui. Olha, todo mundo sabe o que as pessoas pensam, mas não é, tá? Não é. Eu acho que é uma união ali, né? É, muito. Pelos vídeos que mostram, assim, eu acho tão bonito. É. Porque uma ajuda a outra e sabe que naquele momento está todo mundo nervosa. Exato. Está todo mundo passando pelo mesmo processo, né? Ah, eu adoro assistir Miss Brasil. Eu também. Ai, gente, eu amo também. E naquela época, assim, eu já gostava muito, assim, de assistir, né? E aí, foi quando eu falei, ai, vou participar. Daí, eu fui e tal. E aí, eu fui pro Miss Paraná, né? Aí, eu ganhei o Miss Paraná. Foi nessa... Uma semana antes do Paraná que você pensou em desistir? É, uma semana antes de ir pro Miss Paraná, eu estava, assim, desesperada. Meu Deus, eu não sei o que faço. Eu estava muito nervosa, muito nervosa mesmo. E aí, eu fui, né? Meus amigos ali, sempre me apoiando muito, todo mundo, conversando muito comigo, sabe? Me ajudando, assim. Sempre me apoiaram muito, assim. Aí, eu fui pro Miss Paraná, mesmo com medo. Por isso que eu falo, né? Às vezes, tá com medo, vai com medo mesmo. E eu fui com medo. Exato. Fui com medo pro Miss Paraná, fui com medo. Miss Brasil estava tranquila. Sério? Nossa, eu estava super tranquila no Miss Brasil. Gente... Estava super tranquila. Porque ali, eu não sentia essa pressão de ganhar. Eu não sentia essa obrigação. E lá no Miss Paraná, tinha uma certa pressão. Porque a minha cidade, ela era uma cidade que... Acho que tinha três Miss Paraná, na minha cidade. Minha cidade é uma cidade de mulheres bonitas. É conhecida como Mulherama. É uma cidade de muitas mulheres bonitas. Então, lá, já tinha, acho que, se eu não me engano, três Miss Paraná, né? Então, tinha uma certa, assim, pressão e expectativa das pessoas. Você foi a quarta? Eu fui a quarta, eu acho. E depois de você, já teve outra? Depois de você? Acho que ainda não. Acho que ainda não, depois de mim. E aí, eu fui, né? Ganhei o Miss Paraná, fui pro Miss Brasil. E aí, assim, antes do concurso, sempre tem aquela tensão, assim, é normal. Eu fiquei pro Miss Brasil. No dia ou não? É, antes que eu falo na preparação, até chegar, sabe? Eu fiquei. Só quantos dias de preparação? Eu tive pro Miss Brasil mais tempo. Acho que eu tive uns cinco meses, eu acho. Eu acho, tá? Eu não lembro exatamente, mas foi por aí. Acho que uns cinco meses. Então, todo esse processo durou mais de um ano, né? Porque de um concurso até chegar no Miss Brasil, tem muito tempo, sabe? Muito tempo. Então, um ano focado ali no Miss. Focada no Miss. E aí, assim, né? Uma coisa legal de falar, porque eu sempre falo, assim, eu sou muito aberta, sabe? Com as coisas. Eu gosto de falar, porque eu acho importante também, pras pessoas saberem, né? Eu, durante esse processo do Miss, por conta de toda essa cobrança, né? Em relação ao meu corpo, eu fui desenvolvendo várias coisas mentais, né? Tipo, distúrbios. Eu desenvolvi distorção de imagem. Eu me olhava no espelho, eu me via bem maior do que eu tava. E eu desenvolvi compulsão alimentar também. Tudo isso veio de muitas dietas restritas que eu fazia, mas extremamente restritas, assim. Se eu contar, eu nem vou falar aqui, porque realmente eram dietas muito restritas e treinos excessivos, assim, pra chegar num corpo ali, né? Então, assim, todo esse processo meu do Miss, ele foi um processo muito bom. Eu sou muito grata, foi um processo que eu cresci muito, mas ele foi muito doloroso em algumas questões também, sabe? Então, acho que é importante falar, porque as pessoas olham e realmente acham que é só o glamour, né? E não é. É fácil, é rápido. É, e todas as meninas passam pelas mesmas coisas. Todas nós passamos pelas mesmas coisas, tem os mesmos sentimentos em relação às cobranças que as pessoas colocam na gente, né? De ser sempre perfeita, né? É sempre essa perfeição, essa busca pela perfeição. Não pode errar, não pode falar errado, não pode estar com o corpo fora do padrão. Então, hoje, eu vejo o concurso de uma forma bem diferente, assim. Eu acho que isso depende muito da gente também, sabe? Da gente se impor quando a gente, sabe? Tipo, não, eu sou assim e eu vou ser assim, sabe? Então, acho que hoje eu vejo uma mudança muito grande. O Miss Universo fez essa mudança, né? Começou lá. Quem era dono do Miss Universo antes era o Trump. E aí, é. Sério? Ele era dono do Miss Universo. E aí, quando trocou... Quando... É, quando trocou... Eu não posso falar aqui? Posso? Não, porque eu falei... Pode. Ele era dono do Miss Universo. Acho que... Eu não lembro até que ano. Não lembro, porque eu sou péssima de data, não vou falar aqui. E depois que trocou, eu senti essa mudança, assim, na organização. Até em relação a corpos. Então, antes, o padrão de Miss era realmente muito magras. Muito magras. Tanto que depois veio a Pia. A Pia que foi Miss Universo. Filipinas, ela não tinha o corpo dentro do padrão. Então, ela era bem baixinha. Acho que ela tinha 1,60. Por aí. Eu lembro, Miss Filipinas. Miss Filipinas, aquela que errou a coroa, lembra? Nossa, esse babado, gente. Esse babado aí. Que foi um ano antes do meu. Foi um ano antes do meu. Então, depois que trocou a organização, eu senti, né? Eu olhando de fora, eu vejo essa mudança. Só que quando eu fui pro Miss Universo, eu tava com aquela cabeça ainda do concurso antigo. E eu não tinha mudado a minha cabeça ainda. Até porque o concurso tava passando por um processo, né? De mudança ali, de padrões e tudo. E a nossa cabeça não é um negócio que é liga e desliga, né? Exato. Tipo, não tem como. Total controle, né? É. E aí, eu fiquei nessa neura, assim. Que eu tinha que estar magra. Eu tinha que, né? E aí, eu fui fazendo as dietas. Enfim, mas... Aí, enfim. Fui pro Miss Paraná, né? Ganhei. Aí, fui pro Miss Brasil. Comecei a preparação toda de novo. É um processo que termina e continua. O Miss Brasil em São Paulo? O Miss Brasil foi aqui em São Paulo. É a Be Emotion? Be Emotion. Na época foi, na época, né? Hoje não é mais. Hoje é outra organização, tem a frente. Mas, na época, a Polishop tinha comprado o concurso e tava à frente, né? Com a marca Be Mocha. Eu assisti o seu. É, foi. E aí, eu fui pro Miss Brasil. Aí, eu tava bem tranquila, assim. Eu falo que eu me diverti bastante, assim. Me diverti muito. Eu tava muito leve. Será que foi isso que ajudou, assim? Eu acho. Eu acho de verdade, assim. Que isso me ajudou a ganhar. Porque eu não tinha aquela cobrança em cima de mim. Óbvio, né? Eu falo que Deus, assim. Eu sempre falo muito de Deus. Se eu não fosse Deus, gente. Então, eu não seria conseguido, de verdade. Porque eu tava, assim. Eu sempre fui muito tímida. Quando eu olho os vídeos hoje que eu vejo falando, eu falo, meu Deus, não sou eu. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher falando ali? Então, assim. Deus me ajudou muito nesse processo. E eu sempre orava muito. Eu pedia pra Deus me ajudar. Pra Ele me guiar ali em cada etapa, sabe? Que eu ia passar. Pra Ele me proteger. Então, Deus foi me ajudando muito, assim. Todo esse processo que eu passei. Deus foi, assim. Quem eu me segurava quando tava tudo difícil também. Eu orava muito e falava, ai, Deus, eu, sabe, eu quero mudar a vida da minha família. Porque eu fazia tudo isso pela minha família. Não era tanto por mim, assim. Eu fazia mais por eles, assim. Qual que é o prêmio do Miss Brasil? Miss Brasil foi um carro, duas viagens. É isso, né, mãe? A minha assessora tá aqui. Foi um carro, duas viagens e cem mil reais, né? Foi. E aí E aí E aí